Bom, senhores, eu coloquei já o parafuso, né, vou aumentar aqui, está aqui, foi posto no alicate, agora de cima na serpenda, já pressionei isso aqui, isso tem que estar muito bem apertado, eu tenho mais quatro parafusos, os quatro parafusos da base, né, tem que estar bem apertado, passei lá a pasta, né, a pasta, não pode esquecer, ela dá um bom contato, esse contato por ser pasta térmica, oferece um melhor conforto ao equipamento para transmitir a caloria, ok? A caloria é passada, é transferida por esse material aqui, que é um bom condutor térmico, ao qual é resfriado pelo, por esta peça aqui, chamada radiador de ar, né? Aqui na frente eu tenho, aqui para trás eu tenho, deixa eu aumentar aqui, aqui para trás eu tenho a ventoinha, né, que é tipo um ventilador, que nem esse, tem um ventiladorzinho aqui, que ele capta o ar, né, passa por esses conduítes aqui, por esses canos, é resfriado e o ar quente sai por aqui e tem, por aqui, ó, por aqui ao qual tem a saída do ar quente, ok? Então vou dar prosseguimento nos parafusamentos, não tem necessidade de fazer vídeo para isso, quatro parafusos embaixo, faltando mais dois aqui em cima, perfeito? Então, continuando.